Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, dessa vez um vídeozinho um pouco diferenciado do habitual do canal aqui que são as gameplays. Hoje eu vou falar sobre um assunto que tá sendo um pouco polêmico aí na comunidade DVD estrangeira, né, gringa, sobre a resolução esticada. O Troy Talent fez um vídeozinho recentemente sobre, o Simple Eagles que também é outro criador de conteúdo sul-americano também fez um vídeozinho sobre, basicamente, o fim da resolução esticada. Seria essa o fim, seria este o fim da resolução esticada? Basicamente, vocês estão vendo aí um printzinho na tela, que é basicamente o comentário do Downsey no vídeo do Scott John. Traduzindo aí bem por cima pra vocês, ele disse que quando ele fazia parte do Fog Whispers, a Behavior falou diretamente pra ele que estava ciente dessas resoluções esticadas, que ela conhecia o uso dessas resoluções, e que ela considerava isso um exploit e também um cheating, e que no futuro ela tinha planos de banir jogadores que utilizassem esse tipo de resolução. Não, basicamente, ah, você usava a resolução esticada, agora você tá usando a resolução normal. Eu usava mais por questões de FPS, o meu computador, ele tinha um computador mais antigo, ele é um processador de 2011, ele é um E7 de 2011, certo? Então já é bem antigo, então eu não consigo tancar DBD Full HD em 1440p de boa, sem algumas eventuais quedas, então utilizava um pouco a resolução esticada, que dava um FPS mais constante, certo? Não era muito pelo FOV, é claro que jogar na resolução esticada, quem nunca jogou, mas que jogasse, veria como era bem mais gostoso jogar DBD, com a resolução um pouquinho esticada, não tanto, certo? Eu vou botar alguns comparativos pra vocês verem como é absurdo alguns níveis de resolução esticada, e como sobrevivente, principalmente sobrevivente, consegue ver por cima de todos os objetos, basicamente todas as estruturas de Jungle Jim, L2 Wall e tudo mais, certo? Aqui vocês podem ver um comparativo bem claro, o que vocês estão vendo agora é basicamente a resolução padrão do jogo, vocês estão vendo a Claudette ali, vocês até conseguem ver um pouco da Pig ali, né, o corpo dela da metade foi pra cima, um pouco da Palette, e agora olha como é que fica com a resolução esticada. Vocês conseguem ver muito mais o detalhe da carroça lá atrás, certo? Vocês conseguem ver muito mais a Palette, e basicamente vocês tem quase que uma visão 3x maior ampliada do ambiente. Aqui a gente tem um outro exemplo, vocês estão vendo aqui a resolução esticada, correto? A Claudette tá conseguindo ver muito bem o Legion, consegue ver muito, muito, muito aquela colheitadeira lá no fundo, certo? O Rei Leão, a Jungle Jim lá na frente, né, uma L2 Wall que vocês estão vendo, e agora olha só a segunda imagem que é simplesmente a resolução nativa do jogo. Você não consegue ver a colheitadeira, você não consegue ver o Rei Leão, você vê um pouquinho do Legion, e basicamente você não consegue ver mais nada, é só isso, você só vê Feno. Então, antes e depois. Aqui eu vou utilizar um exemplo muito bom do vídeo do True Talent que ele fez recentemente, falando sobre isso, e olha só, cara, aqui ele tá utilizando uma resolução esticada, e eu acho que é uma resolução bem, bem, bem esticada, porque ele consegue ver muito, 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 muito por cima das estruturas, certo? Então deve ser uma resolução bem esticada mesmo. E olha só, ele tem uma visão do Trapper muito boa, ele tem uma visão da Sheck, talvez, ali na frente, eu creio que seja, alguns objetos, a Palette e tudo mais, e olha só quando ele bota na resolução nativa como fica o jogo. Basicamente, ele ainda consegue ver o Trapper, mas ele não consegue ver mais nada que tem uma Palette ali, ele não consegue ver mais a Sheck quase que de jeito nenhum, ele não consegue ver basicamente mais nada, ele só vê a Elite Wall tampando a visão e um pouquinho do Trapper. Então vocês conseguem ver o quanto que a resolução esticada de sobrevivente ajuda e muito, certo? A resolução esticada dá muito fove dependendo do quão esticada você utilize, né? Quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, né, sobre a resolução esticada. Eu utilizava, certo? Gostava por causa do FPS, era um pouquinho melhor por causa do fove sim, mas eu não abusava tanto da resolução esticada sim, normalmente eu usava 1660x1080, que era pouquinha coisa, né? Então, basicamente, a Behavior tá ciente, já comunicou um pessoal aí, e que no futuro isso pode ser até banível, eu não sei como ela vai fazer isso, eu não sei como é que ela vai saber que a pessoa tá abrindo o jogo na Scratch Resolution, mas fica o aviso aí pro pessoal que tá usando resolução esticada, né? Eu não sou o dono da verdade, não sei se isso vai acontecer ou não, só tô repassando pra vocês o que eu tô vendo aí na comunidade gringa e o pessoal tá debatendo muito sobre isso agora, nesses últimos meses aí, nessas últimas semanas, melhor dizendo. Bom, então é isso pessoal, espero que vocês tenham curtido, não esquece de deixar o like se fosse um comentário, digam aí nos comentários, debatam sobre este tema, que é um tema bem relevante aí, né? Quero ver muitos comentários de vocês aí sobre, né? Um grande abraço a todos vocês pessoal, sigam na Twitch pra não perder as lives, vídeos segundas, quartas e sextas, grande abraço, valeu, falo e eu fui, tamo junto! Tchau!